A paz do Senhor Jesus, nesse momento, Deus traz resposta para o teu coração. Não é mais tempo do Senhor falar. Não é mais tempo de procurar por sinais. É tempo de ver o que Deus está para fazer. É tempo de ver o que está para acontecer, diz o Senhor. Não é mais tempo em que eu falarei. Mas é tempo em que eu farei acontecer. Já vai dando glória a Deus aí do outro lado e tomando posse dessa palavra. Declara aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Deus me entregou aqui uma palavra. E nessa palavra que Deus me entregou, Deus bradava ao meu coração. Que é tempo em que você verá. É tempo em que você contemplará o que Deus está para fazer dentro da situação. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15, vai dizer. Então disse o Senhor a Moisés. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus estava dizendo para Moisés que naquele momento não era mais tempo de se desesperar. Ali não era mais tempo de se amargar. Eita, Deus! Ali não era mais tempo de se amargurar. Ali não era mais tempo de se inquietar. Mas era tempo de ver a providência acontecer. Era tempo de contemplar o livramento. Era tempo de contemplar o que Deus tinha preparado. Era tempo de ver o sobrenatural. Era tempo de ver os pés pisarem em seco. Dentro de uma situação que parecia que era para desestruturar tudo. O povo estava vendo algo que o povo nunca tinha visto antes. O povo estava diante de uma providência. O momento parecia de desespero. Porque o povo fica com medo da situação. E o povo clama a Moisés. O povo pede a Moisés para fazer alguma coisa. E Moisés vai clamar ao Senhor. E era como se o Senhor quisesse dizer assim, Ei, não clama mais não. Veja, eita Deus! Veja a providência. Deus está te dizendo hoje assim, Ei, embora a situação ultimamente tenha te amedrontado. Embora a situação ultimamente tenha te entristecido. Tenha amargurado teu coração. Tenha te feito pensar que nada vai mudar. Tenha te feito pensar que nada vai acontecer. Ei, não é mais tempo de se preocupar. Eita Deus! De se preocupar. Não é mais tempo de se desesperar. Mas é tempo em que você contemplará o sobrenatural acontecer. Aí dentro desse lugar. Ei! Da glória a Deus aí do outro lado. Declara aí nos comentários. Eu tomo posse desse sobrenatural. Levanta a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Toma posse desse sobrenatural que está chegando sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre a vida dos teus. Sobre a tua vida sentimental. Sobre a tua vida financeira. Sobre a tua saúde. Pega essa palavra. E declara aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Moisés estava dentro de um cenário de instabilidade naquele momento. O cenário que o povo de Israel se encontrava ali juntamente com Moisés. Era um cenário de instabilidade. Era um cenário que parecia que as coisas estavam tudo conspirando contra. Mas ei, Deus faz uma transformação acontecer ali no de repente. No momento que o povo pensa que era para perecer. No momento que o povo pensava que era para parar. No momento que o povo pensava que ia ser alcançado. No momento que o povo pensava que não dava mais tempo para... Eita, Deus! No momento que o povo até pensou que Deus poderia chegar atrasado. Foi o momento em que o povo contemplou o mover de Deus dentro da situação. Deus está te dizendo assim hoje. Ei, não estou atrasado não. Deus está te dizendo assim. Não te preocupa. Porque dentro da situação já tenho eu preparado o milagre. Dentro da situação já tenho eu preparado a providência. Tu tem se preocupado demais com uma situação aí que tem se mostrado insustentável. Tu tem se preocupado demais com a situação aí que tem piorado... Eita, Deus! Que tem piorado a cada dia. Tu tem se preocupado demais com o que tu está vendo vir diante de... Eita, Deus! Vir diante de ti. Tu tem se preocupado demais com o problema que tem se intensificado. Só que Deus já está te dizendo hoje aqui. Sou o Deus que muda no de repente a situação. Ei, tem uma providência de Deus chegando. E é de repente de Deus sobre a tua vida. É um de repente de Deus sobre a tua casa. Eita, Deus! Sobre a tua casa. É um asa de Deus sobre a tua história. Eita, Deus! Deus está colocando hoje limite. Deus te diz assim. Ei, não te preocupa não. Porque do problema cuido eu. Não te preocupa não. Porque o problema será desestruturado por causa da providência... Eita, Deus! Por causa da providência que eu enviei. Embora tu não tenha visto nada mudar. Embora tu não tenha visto nada acontecer. Embora tu tenha clamado dentro de uma situação... Que tu está vendo tudo o contrário. Digo eu para ti. Que nesse momento... Não é mais o momento em que falarei. Mas é o momento em que agirei. Ei! Toma posse do agir de Deus aí do outro lado. Deus está te dizendo assim. Tu tens se desesperado porque tu não está vendo sinais. Tu tens se desesperado porque tu não está vendo a situação sair do lugar. Tu tens se desesperado porque muita coisa se... Eita, Deus! Se intensificou. Tu tens se desesperado porque muita coisa deu errado. Mas digo eu para ti no dia de hoje. Não se desespere... Eita, Deus! Não se desespere mais. Mas abre os teus olhos e contempla a providência que estou eu enviando para dentro da situação. Deus está te dizendo assim. Não te preocupa, não. Tu está entrando dentro de uma semana. Onde muitas coisas vão começar a mudar. Não procure por sinais, não. Mas veja a situação se... Eita, Deus! Se transformando. Tu está entrando dentro de uma semana. Onde uma transformação em uma área da tua vida vai começar a acontecer. Onde uma transformação em uma área da tua vida vai começar a ser movida aí do outro lado. E tu vai entender que dentro da situação Deus está trabalhando. Tu vai entender que dentro da situação Deus está movendo. E aqui no versículo 21 a palavra do Senhor vai dizer. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Ei! A providência de Deus. Ela se estendeu por toda a noite. A noite pode até estar sendo sombria. Eita, Deus! Mas tem providência da parte de Deus para a tua noite sombria. Tem providência da parte de Deus para essa noite ao qual tu tem vivido aí. Veja alguém que tem estado em situações ao qual você não gostaria de estar. E você tem de Deus porque o Senhor tem permitido. Muitas das vezes, Deus vai permitir que nós venhamos a estar dentro de situações que a gente não quer. Que nós venhamos a estar dentro de lugares onde nós não queremos estar. Que nós venhamos a passar por situações que nós não queremos passar. Mas não é para a gente paralisar. Nem é para a gente ser alcançado pelo vento contrário. Eita, Deus! Pelo vento contrário. Nem pelas forças do inimigo. Mas é para a gente contemplar a providência. Eita, Deus! É para a gente ver o mover da parte de Deus. Deus permite para que nós venhamos a contemplar o sobrenatural. E eu vejo alguém aqui que Deus tem permitido que você esteja aí passando por situações que você está dizendo a Deus que não quer passar. Você tem estado em lugares que você não quer estar. Você tem passado por situações que você tem dito, Senhor, eu não queria estar passando por isso. Eu nunca passei por isso. Tu disse aí do outro lado, Deus, eu nunca passei por isso. E agora eu estou passei, eita, Deus, ei! Quando Deus permite um susto muito grande. Quando Deus permite um vento contrário muito grande. É porque grande é a providência que está se aproximando. E Deus te diz assim hoje, ei! Tá preocupado com o quê? Tu tá preocupado porque tu não está vendo sinal de mudança? Tá preocupado com o quê? Porque tu não está vendo sinal de melhora? Tu tá preocupado porque tua oração não foi respondida? Tu tá preocupado porque tu clamou e ainda nada se... Eita, Deus, nada se moveu? Digo eu para ti, abre os teus olhos e contempla o meu sobrenatural dentro da situação, diz o Senhor. Ei! Deus te diz assim, não é mais tempo em que eu falarei. Não é mais tempo em que eu mostrarei sinais. Mas é tempo em que a minha providência te alcançará aí dentro desse lugar. Não é mais tempo de você se desesperar. Não é mais tempo de você estar aí angustiado. Não é mais tempo de você estar entristecido dentro da situação pensando que não tem mais jeito. Mas é tempo de contemplar a minha providência, diz o Senhor. Vejo uma providência da parte de Deus. Indo em tua direção. Indo ao encontro do teu cenário. Tu vai dizer assim, somente o Senhor para fazer essa providência chegar diante de mim. Somente o Senhor para fazer essa mudança acontecer diante dos meus olhos. O que acontece diante dos olhos do povo de Israel foi algo tremendo. Algo que os olhos do povo nunca tinham visto. Algo que o povo nunca tinha contemplado. Mas o povo fica diante daquela contemplação. E aquela contemplação foi a providência da parte de Deus que veio para tirar o povo daquela situação. Que veio para livrar o povo do que estava para acontecer. E Deus te diz assim hoje, ei, a providência que está indo ao teu encontro. É a providência que vai te tirar dessa situação. É a providência que vai te livrar de tudo isso que tem acontecido aí do outro lado. Que tem te feito viver dias difíceis. Que tem te feito passar por angústia. Que tem te feito pensar que nada vai mudar. Que tem te feito pensar que nada vai acontecer. Vejo o inimigo trabalhando diariamente para tentar distorcer a tua visão. Para tentar te fazer pensar que não está valendo a pena tu orar. Que não está valendo a pena tu pedir. Deus te diz assim hoje, ei, não dá ouvido ao que o inimigo tem te falado. Não dá legalidade ao que o inimigo tem te mostrado. Mas confia na palavra que estou eu liberando para a tua vida hoje. Porque não sou homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Digo eu para ti que a minha providência te alcançará aí dentro desse lugar. Digo eu para ti que a minha providência chegará ao teu encontro. Ei, diante do mar teve providência da parte de Deus para o povo. Diante do mar teve algo para ser mudado na... Eita, Deus! Diante da falta de sinal. Diante do que o povo não tinha visto. O povo contempla o sobrenatural. Deus te diz assim, a falta de sinal não me impede de... Eita, Deus, de trabalhar. A falta de sinal não vai te impedir de mudar de lugar. A falta de sinal não vai te impedir de ver, de contemplar o meu livramento. De contemplar a minha providência chegando na tua casa, na tua vida, no teu cenário, diz o Senhor. Aquieta o teu coração. Descansa essa aflição. Porque Deus manda dizer para ti que tem providência chegando no cenário. E já está vindo em tua direção. Amém? E aos irmãos chegarem até o fim do vídeo, não esquece de colocar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração. Para que eu possa te inserir nas minhas orações. Deus te abençoe.